Vice-Coordenadora Força-Tarefa Prevenção na Mitigação Surtu-Covid-19, Odete da Silva Viegas, Ratolha Hirakne, e a Hotel Novo Turismo, quinta-semana. Odete até tem vacina com meios ida para a transmissão do Covid-19 em M.C.L.U. Também a vacina AstraZeneca apoia o que o governo de Austrália se concentra na comunidade e município dele. Odete, ciranebe atorretam vacina, mas emma cira, rumora extensão, coração, no diabetes, a rua russitina, seno lorrecenvalo, baletem, inclui idoso cira. Apoio-se o governo de Austrália, 20 mil doses, e se concentra no que é dílido. E se emma tem que retangar, emma ser rumora, 18 anos baletem. 18 anos baletem, emma não é uma carinha na tensão, emma mora escuração, emma mora diabetes, e está tendo com vacina idade da rua, segunda-feira, dia 10, né? E com a seta, vamos emma ser rumora com mais de 60 anos baletem. Alternativa a selo, Itanafat, então, vai ir, Linhas Frentes. Linhas Frentes, AMI Regista, Lubuquidona, emma que ela envolve diretamente essa Ita, mas emma se não é uma que serviço é banco, emma se não é uma que serviço é loja, mercado. Essas fontes, as que transmite moras, ou a que estão moras, transmite, emma ser rumora com mais de 60 anos, mas como moras na fatia, emma se não é uma que serviço é o centro de saúde, hospital e cirurgia, então, devemos retangar vacina. Atu retangar vacina, o Ministério da Saúde most resiste a ondas, emma ser rumora com serviço, e paralelado como moras na razão, em conta da opção, mas comoah, a transmissão moras com rice, e é o resto de moras, em que foram transmitidas. Atemos aqui na fatia de comunidades particular, do nosso moras crônico, com outro o fortune-long, falam-me e tem um alimento do centro de saúde, segundo sacrifício da vacina. Aqui na primeira parte, Alberto da Silva, GMN.